Música Vivos agricultores da Califórnia! Elonesa, Zalba e Aipo Vocês estão fazendo o que é? É, as exposições, né? É, por que a gente não apresenta o que é só o senhor? Vamos apresentar, vir pra cá a sua turma, chega! Obrigada! A gente faz a apresentação do senhor Boas Parabéns O senhor Boas O senhor Boas O senhor Boas De nada sabe como vai no outro lado você foi, né? É, é Eu quero ensinar um pouco mais daqui Ela ensaiou, viu? Não ficou que não veio, ela está aqui Eu era aqui? Eu fui na casa da mãe dela ali Eu sou o que? Eu sou o que? Eu. Eu. Você é professor, não é tudo que nada. É, eu não disse que eu aqui não disse. Não, 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 é o projeto, é o projeto. É o projeto. É o projeto, é o projeto. Mas a igreja faz o presente, o tempo, com Deus, razão dando, a minha interrupção, assim como Jesus de Deus, com os vários pontos no Reciclamento. E com essa cultura com nossos efeitos no inser, nós tentamos, pouco com ele, com nossa verdadeira, com outras a nossa festeira, com uma ação de nós, com uma ação de nós, e tem isso que este momento, o grupo Inés, participando, nesse momento muito grave, a tomada com a voz, a nossa carinha. Então, com vocês agora, alguém quer falar com vocês?